A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A finalidade da reunião, esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei, número 4.093, de 2022. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Leleco Pimentel. O deputado que ele subscreve requer de vós excelência os termos do regimento interno, seja realizado audiência pública para debater os casos de mortalidade de abelhas em virtude do uso indiscriminado de agrotóxicos nas proximidades de áreas onde são desenvolvidas as atividades da apicultura no Estado de Minas Gerais. Em votação, o requerimento. Os deputados e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de autoria do deputado Coronel Henrique. O deputado que ele subscreve requer nos termos do artigo quinto do regimento interno, do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater sobre a importância do consumo de leite e derivados como parte de uma alimentação saudável, bem como promover e incentivar o consumo de lácteos no Estado, por ocasião do Dia Mundial do Leite, comemorado em 1º de junho. Em votação, o requerimento. Para encaminhar, Sr. Presidente. Para encaminhar com a palavra o deputado Coronel Henrique. Sr. Presidente, deputado Raul Belen, deputado Alu de Falcão, esse requerimento, uma feliz coincidência, no dia 1º de junho, é a primeira quinta-feira do mês de junho, se comemora o Dia Internacional do Leite. E, pelo convênio que o nosso presidente Tadeuzinho assinou com a Emater, toda primeira quinta-feira do mês, acontecerá aqui na Assembleia a Feira da Agricultura Familiar da Emater. Então, nesse dia 1º de junho, vou fazer um ofício ao presidente para que a feira dê preferência a produtos lácteos, leite, derivados, doce de leite, iogurte, etc. E, nessa mesma data, eu solicito a possibilidade dessa audiência pública para que nós tenhamos a oportunidade de discutir nessa casa as vantagens e o incentivo do consumo de lácteos. O deputado Raul Belen deve se lembrar que, no primeiro ano do mandato, em visita a uma fazenda lá no Triângulo Mineiro, gravou um vídeo em apoio ao meu projeto de lei que tramita nessa casa, projeto de lei 1039, de 2019, da inclusão do leite na merenda escolar. E, qual não foi minha surpresa, quando, na tramitação desse projeto, nós já temos uma lei estadual que obriga o leite na merenda escolar. Mas a Secretaria de Educação me respondeu que tem leite. Tem leite no estrogonofe, tem leite no bolo. E eu falei, não, eu quero o consumo de leite fluido na merenda escolar. Então, eu fiz uma modificação nesse projeto de lei, uma emenda, para que esse projeto seja aperfeiçoado e que, na merenda escolar de Minas Gerais, nós tenhamos não só a disponibilidade de produtos lácteos, que são utilizados na confecção de outros alimentos, mas o leite fluido de bebida para as nossas crianças, incentivando não só a aquisição de produtos lácteos da agricultura familiar, mas, principalmente, fortalecendo a ideia da importância na nutrição das nossas crianças, do leite como um produto completo, rico em minerais, vitaminas. Então, nessa audiência pública, especificamente, nós pretendemos convidar especialistas para tratar nessa casa de forma a desmistificar as inverdades que hoje se divulgam sobre o consumo de leite. Então, eu encaminho o voto sim para esse requerimento, para que tenhamos a oportunidade, inclusive, presidente, já solicitando de antecedência essa data do dia 1º de junho, para que possamos fazer, nesse dia, um grande dia do leite nessa casa. A Feira da Agricultura Familiar, com os produtos lácteos, e essa audiência pública para debater a importância do consumo de leite, em todas as idades, mas, especialmente, para as nossas crianças. Então, encaminho sim para esse requerimento. Conte conosco, deputado Coronel Henrique, para podermos fazer essa audiência pública, muito justa e merecida, para debatermos um tema de um produto que é tão importante para todos nós, e Minas Gerais, como maior produtor, nós precisamos também incentivar o consumo, conforme V. Exª tem proposto, através desse excelente projeto de lei, que nós esperamos poder aprová-lo o mais breve possível. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência ao deputado Coronel Henrique, para apresentação de requerimentos de minha autoria. Assuma a presidência. Sobre a mesa, requerimento número 1516, de 2023, de autoria do deputado Robelém, deputado Antônio Carlos Arantes, deputados que subscrevem, requerem que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Fazenda e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, à Associação Mineira de Municípios e à Subsecretaria de Governança Eletrônica e Serviços, pedido de providências para que estudem a viabilidade de projetos de lei estaduais e municipais que promovam a desoneração de impostos, taxas e contribuições incidentes sobre infraestruturas de telecomunicações nas áreas rurais. Benefício que valeria para as estações radiobase e repetidoras do serviço móvel pessoal, localizadas em áreas rurais mineiras, com o objetivo de superar a grande disparidade no acesso à internet, na comparação com as áreas urbanas. Requerimento número 15.018, de 2023, deputado Raul Belém, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Gustavo Santana, que requer seja encaminhada à Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de providências para que a empresa crie um canal de comunicação direto e especializado como produtor rural. Requerimento número 15.019, de 2023, deputados Raul Belém, Gustavo Santana, e Antônio Carlos Arantes, que requer seja encaminhada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e a CEMIG, pedido de providências para que seja viabilizada a ampliação dos descontos especiais nas tarifas de energia elétrica aplicáveis às atividades de irrigação e aquicultura, conforme previsto no artigo 25 da Lei Federal, número 10.438, de 2002. Requerimento número 1520, deputado Raul Belém, Antônio Carlos Arantes, Gustavo Santana, que requer seja encaminhada à Agência Nacional de Energia Elétrica, pedido de providências para que os descontos especiais na tarifa de energia elétrica destinados à atividade de irrigação e aquicultura, sejam estendidos, mediante projeto de lei, para outras atividades eletrodependentes, tais como a pecuária leiteira, a avicultura e a suína-ocultura. Requerimento número 1521, de 2023, do deputado Raul Belém, Antônio Carlos Arantes, Gustavo Santana, que requer seja encaminhada à CEAPA, pedido de providências para que seja criada uma política pública de doação de geradores de energia elétrica a diesel para pequenos produtores rurais, considerando a existência de um grande déficit de fornecimento de energia elétrica pela rede em várias áreas rurais do Estado. Requerimento número 1522, de 2023, deputados Raul Belém, Antônio Carlos Arantes, Gustavo Santana, requer seja encaminhado ao BDMG, pedido de providências para que seja criada uma linha de crédito para aquisição por produtores rurais de geradores de energia elétrica e adígio. Requerimento número 1523, de 2023, deputados Raul Belém, Antônio Carlos Arantes, Gustavo Santana, requer seja encaminhado ao DR, pedido de providências para que sejam viabilizadas obras de manutenção e pavimentação da rodovia MG 2427, em Conceição dos Alagoas, bem como dos recursos para intervenções urgentes nas estradas vicinais do município. Requerimento 1524, de 2023, deputados Raul Belém, Antônio Carlos Arantes, Gustavo Santana, requer seja encaminhado ao DR, pedido de providências para que sejam viabilizadas obras de manutenção e pavimentação da rodovia entre os municípios de Capitão Enéas e São João da Ponte. Requerimento 1525, de 2023, deputados Raul Belém, Gustavo Santana, Antônio Carlos Arantes, pedido de providências ao reitor da Universidade Estadual de Montes Claros, com pedido de informações referentes ao procedimento adotado pela Universidade para a contratação e elaboração de laudos antropológicos destinados ao reconhecimento de comunidades quilombolas, ribeirinhos e demais povos e comunidades tradicionais, com a garantia dos respectivos direitos territoriais. Requerimento número 1526, de 2023, deputados Raul Belém, Antônio Carlos Arantes, Gustavo Santana, que requer seja encaminhado à CEMAD e ao IEF, pedido de providências para que eventuais restrições ambientais em áreas de amortecimento de unidades de conservação sejam informadas e ajustadas com os produtores rurais afetados, evitando-se a aplicação de multas e que sua implementação se dê exclusivamente após a regularização fundiária das referidas unidades de conservação. Requerimento 1527, de 2023, deputado Raul Belém, Antônio Carlos Arantes, Gustavo Santana, requer seja encaminhado à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para que seus agentes dedicados à fiscalização ambiental rural estejam atentos simultaneamente aos crimes ou infrações ambientais, aos eventuais indícios e denúncias de crime contra o patrimônio nas propriedades visitadas. Requerimento 1528, de 2023, deputado Raul Belém, Antônio Carlos Arantes e Gustavo Santana, requer seja encaminhado ao Ministério dos Transportes e à Agência Nacional dos Transportes Terrestres, pedido de providências para que seja viabilizada no âmbito da renovação da concessão da ferrovia centro-atlântica a ligação ferroviária de Pirapora-Unaí, com 308 quilômetros de extensão, que conectará o agronegócio do Noroeste Mineiro à estrada de ferro Vitória Minas e ao Porto do Açú, localizada no município de São João da Barra, no Rio de Janeiro. Requerimento 1529, de 2023, deputado Raul Belém, Antônio Carlos Arantes, que requer seja encaminhado à governadoria do Estado de Minas Gerais pedido de providências para que seja dada celeridade na execução de ordens judiciais de reintegração de posse que tenham por objeto áreas rurais a exemplo do depoimento da senhora Cristiana Peixoto de salto da divisa, conforme notas taquigráficas em anexo. Requer ainda que seja encaminhado ao referido órgão às notas taquigráficas da segunda reunião especial desta comissão, que teve por finalidade debater os desafios e as demandas do agronegócio em Minas Gerais e buscar alternativas para a melhoria do ambiente de negócio nas cadeias produtivas da agropecuária para conhecimento. Requerimento 1530, deputado Raul Belém, Antônio Carlos Arantes, Gustavo Santana, requer seja encaminhado ao DR pedido de providências para que seja estudada a possibilidade do Estado adotar o modelo de obras rodoviárias em parceria com os municípios, que frequentemente conseguem realizar as intervenções com um custo mais baixo que o custo padrão do DR. Requerimento 1531, de 2023, deputado Raul Belém, Antônio Carlos Arantes, Gustavo Santana, requer seja encaminhado à CEINFRA, pedido de providências para que seja agilizada a pavimentação da ligação. Entre os municípios de Cabeceira Grande, a BR 251, trecho de 34 quilômetros. Requerimento 1532, de 2023, deputado Raul Belém, Antônio Carlos Arantes, Gustavo Santana, requer seja encaminhado à CEINFRA, pedido de providências para que seja implementada a política pública de apoio às administrações municipais para melhoria e manutenção de estradas sob gestão, tanto nos aspectos repasse financeiros para essa finalidade, quanto nos aspectos de projetos em engenharia. Requerimento 1533, de 2023, deputado Raul Belém, Raul Belém, Antônio Carlos Arantes e Gustavo Santana, requer seja encaminhado à CEINFRA, pedido de providências para que seja dada a celeridade e atenção necessária à obra de pavimentação do trecho mineiro, de cerca de 35 quilômetros da estrada que liga BR 251 a BR 040, UNAIA cristalina em Goiás, vital para desenvolvimento do agronegócio na região. E, por fim, requerimento 1534, de 2023, deputado Antônio Carlos Arantes e Raul Belém, que requer, nos termos do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater os avanços na utilização dos biofertilizantes e os desafios em Minas Gerais para a sua popularização. E, ainda, requerimento do deputado Raul Belém, que requer seja realizada visita ao Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, CAOMA, do Ministério Público de Minas Gerais, do município de Belo Horizonte, para discutir, em conjunto, com representantes do setor agropecuário, a regularização relativa à segurança dos reservatórios, off-stream, piscinóis necessários à reservação de água para irrigação de cultura no período da seca. Coloco em votação os requerimentos... Para encaminhar, presidente. Pois não, com a palavra o deputado Raul Belém. Eu só queria encaminhar os colegas e os colegas deputados. Esses requerimentos, eles se originaram do nosso debate público sobre os desafios do agronegócio, que foi um sucesso. Nós ficamos mais de 10 horas debatendo questões extremamente relevantes para o desenvolvimento do agro no nosso Estado. Tivemos aqui a presença da FAENG, o presidente esteve todo o tempo conosco, o Antônio de Salvo. Também tivemos presente aqui o secretário de Agricultura, o doutor Tales, que esteve com toda a sua equipe, aqui nos dando suporte durante esse debate. tivemos os representantes da CEMIG, representantes da Anatel, representantes do DR, de vários setores que são extremamente importantes para podermos estar discutindo questões para melhorar as condições do produtor rural lá na ponta. Dominou bastante o tema, a questão CEMIG. Nós percebemos que existe uma dificuldade grande de interlocução da CEMIG, de resposta mais rápida para a demanda do produtor rural. até um desses requerimentos, nós estamos sugerindo a criação de um departamento específico para poder fazer esse atendimento ao produtor rural de Minas Gerais, já que nós percebemos que isso tem sido um gargalo constante em todas as cidades, que nós observamos dificuldade, pivô rodando sem condições, tem que ficar ali utilizando gerador a diesel 24 horas para poder rodar os pivôs. Isso é uma situação que precisa muito ser melhorada. dentre tantas outras coisas que nós abordamos, questões de infraestrutura nas estradas vicinais, nos municípios, nas estradas que estão sob o domínio do DR, nas estradas federais. Também discutimos sobre a questão das ferrovias, com a palestra do nosso amigo, deputado João Leite, que veio aqui prestigiar também o nosso evento. e, por fim, também peço aqui a atenção dos deputados, da deputada Lourdes. Nós estamos solicitando essa visita técnica ao Ministério Público para poder tratar da questão dos piscinões. Nós, inicialmente, havíamos sugerido uma audiência pública, hoje fizemos uma reunião pela manhã com o IGAM, com a FAENG, com representantes da Secretaria de Agricultura, com a nossa assessoria aqui da comissão, e entendemos que é importante nós estarmos indo até o Ministério Público, que propôs esse TAC, que está prevalecendo uma portaria do IGAM, em relação aos chamados piscinões. E nós queremos buscar um caminho que traga a segurança desejada pelo Ministério Público e por todos nós. Claro, o produtor rural é muito responsável e quer fazer a sua atividade dentro da legalidade, dentro daquilo que é correto, da preocupação com a vida, da preocupação com o meio ambiente, mas nós precisamos de alguns ajustes importantes nesta questão para que nós, em um curto tempo, não tenhamos dificuldades na questão de irrigação, especialmente na modalidade dos piscinões. é porque nós observamos um problema à vista e eu quero aqui reforçar, assim que marcarmos essa visita técnica, importante a presença de todos dessa comissão para que nós possamos estar debatendo um tema de tanta importância com o Ministério Público e buscar uma flexibilização para que nós possamos, quem sabe, no futuro, compor como foi feita uma lei de barragens aqui nessa casa, que é referência e modelo, depois de todas as tragédias, os crimes que aconteceram relacionados às mineradoras em Minas Gerais, essa casa deu uma resposta fazendo uma lei de grande estatura. e nós, certamente, com essas discussões, com esses debates que estamos propondo, podemos chegar a um bom termo e buscarmos uma solução aonde traga a segurança necessária, mas sem impedir o desenvolvimento e o progresso da agricultura, especialmente da agricultura irrigada nessa questão dos piscinões. Quero aqui também cumprimentar meu amigo, vereador Juninho da Lazinha de Santa Vitória, ex-secretário de Transporte, um abraço ao povo de Santa Vitória, é um prazer recebê-lo aqui na nossa comissão. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Robelém. Votação em bloco aos requerimentos, deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos, devolvo a presidência ao deputado Robelém. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Indago às deputadas e aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Não havendo matéria a ser apresentada. Pela ordem, senhor presidente, eu, antes de encerrar, passo a palavra ao deputado Coronel Henrique. Eu não poderia deixar de fazer um registro por uma feliz coincidência. O nosso presidente da Assembleia Legislativa, ontem, quando exerceu a função de governador interino, sancionou, deputada Lúcia de Falcão, a Lei 24.318, que confere à Viçosa o título da Capital Estadual do Doce de Leite. Então, por uma feliz coincidência, o nosso presidente, Tadeuzinho, sancionou essa lei que eu considero um marco para que nós possamos enxergar pequenas ações legislativas dessa casa no sentido de fomentar o nosso agronegócio, de incentivar o turismo gastronômico relacionado à produção agropecuária. Nós falamos muito da cozinha mineira, mas não existiria cozinha mineira se não existisse o agronegócio mineiro. Não existiriam os nossos pratos tradicionais se o nosso produtor rural, 365 dias por ano, faça chuva, faça sol, está produzindo alimentos em quantidade e qualidade suficiente para a nossa população. É muito necessário que nós possamos constantemente levar para a população das cidades. Eu insisto muito nisso. As pautas do agro às vezes parecem restritas a pessoas do interior, às vezes parecem restritas a proprietários rurais, mas as pautas da nossa agropecuária e agroindústria interessam a toda população. Quando a pessoa acorda pela manhã, vai tomar seu café, ali está o nosso produtor rural trabalhando de forma anônima. Então, quando nós defendemos essa pauta, presidente Raul Belen, nós estamos defendendo o Brasil, nós estamos defendendo uma riqueza e um valor nacional. Eu digo que essa pauta é tão importante nesse momento, nesse momento de mudanças no Brasil, de uma desestruturação econômica, de ameaças, nós temos que entender que o nosso produtor rural sempre foi o nosso sustentáculo da balança comercial e assim continuará sendo. E se hoje nós temos aí uma perspectiva de uma safra recorde em 2023, foi porque essa safra foi plantada em 2022. Então, quem plantou no governo passado, no governo do presidente Jair Bolsonaro, da ministra Tereza Cristina, vai colher nesse ano de 2023. O que nós temos que trabalhar constantemente é para que essa potência do agro não diminua nos próximos anos, porque os resultados são sempre no ano seguinte. E essa nossa pauta, deputado Raul Belém, deputada Lúcia Falcão, hoje nós recebemos aqui no Salão Nobre da Assembleia, o nosso general Braga Neto, foi candidato a vice-presidente da República pelo nosso partido, Partido Liberal. Hoje o general Braga Neto ocupa um cargo de responsável pelas relações institucionais do Partido Liberal. E hoje pela manhã nós nos reunimos e ele colocou como as estratégias e as pautas do Partido Liberal. E entre essas pautas está lá de forma muito objetiva e muito clara que é a defesa do nosso agronegócio. E quando falo de agronegócio, reitero, nós não podemos dividir o nosso produtor rural. Todos são produtores rurais. Nós não temos que dividir o pequeno, do médio e do grande, porque todos eles cultivam a mesma terra, sofrem as agruras do mesmo céu, faça sol ou faça chuva. Todos prescindem de assistência técnica. Lógico que o bom senso indica de que nós temos que distribuir a nossa atenção de forma equânime para aqueles que precisam mais, mais atenção. Para isso que nós temos em Minas Gerais a nossa EMATER, presente em mais de 800 municípios, para isso que nós temos que ter um cuidado todo especial da nossa FAENG, dos nossos sindicatos rurais, para aquele produtor rural, aquele mais humilde, tenha acesso aos serviços do Estado, tenha acesso à assistência técnica de qualidade, para que nós permitamos que aqueles vocacionados, aqueles produtores rurais que desejam ser produtores rurais, inclusive, tenham a sua terra regular para ser explorada. Nós sabemos a importância dos programas de regularização fundiária, que o nosso governador Romeu Zema está dando prioridade dentro da nossa Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, seguindo o exemplo da nossa ministra Tereza Cristina, que entregou, junto com o presidente Jair Bolsonaro, mais de 440 mil títulos de regularização fundiária. E, de uma forma muito estratégia, deputada Lúdi Falcão, esses títulos eram entregues na mão das mulheres, eram entregues para as mulheres, que são aquelas que têm a sensibilidade e que cuidam da família. Quando falamos de agronegócio, quando falamos de produtor rural, estamos também falando da família, que é uma das pautas do nosso Partido Liberal, enxergando que nós não podemos retroceder às conquistas dos últimos quatro anos, em que nós resgatamos o respeito ao Brasil, o respeito à nossa bandeira do Brasil, que constantemente, quando passamos pelas propriedades rurais, é muito comum, tenho certeza que lá no Triângulo, o deputado Raul Belém, quando caminha lá pelas estradas de Araguari, passa e sempre tem ali uma bandeira do Brasil hastiada, coisa que não existia há quatro anos atrás e com a liderança do presidente Jair Bolsonaro, nós resgatamos o patriotismo, nós resgatamos aquela cultura que hoje, na nossa reunião, foi muito bem dito lá que essa terra, inicialmente, foi chamada Terra de Santa Cruz. Quando chegaram aqui, colocaram aqui uma cruz e essa terra hoje resgata os valores da religião, de Deus, e nós não podemos, mais uma vez, insisto, retroceder e seremos defensores ferrenhos desses princípios de Deus, pátria, família e liberdade. E a nossa agropecuária está completamente entrelaçada nesses princípios e tenho muita honra, deputado Raul Belém, de integrar essa comissão da agropecuária e agroindústria que será sempre, será sempre a casa do nosso produtor rural na defesa de tantos requerimentos que V. Exª produziu no nosso debate do agronegócio e não pararemos de trabalhar nem um dia sequer. O produtor rural precisa se sentir respeitado. Se hoje ele sofre ameaças do governo federal, será diferente em Minas Gerais. O governador Romeu Zema e Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais será a trincheira, evitando que essas ameaças de alguma forma coloquem o nosso produtor com a alma em espanto, como disse aqui o nosso presidente da FAENG, nós estaremos aqui para ser o porto seguro do nosso produtor rural no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, muita honra de fazer parte dessa comissão de agropecuária e agroindústria. Devolvo a palavra. Muito obrigado, deputado coronel Henrique. A honra é toda nossa, deputada Luz, de poder fazer parte de uma comissão ao lado de vossa excelência, que, além de ser um conhecedor profundo do tema, é um guerreiro que luta muito pelo nosso povo mineiro, pelo nosso produtor rural, e nós, com certeza, estaremos aqui ao seu lado e unidos, ao lado da deputada Luz Falcão também, que é uma honra estar com você, deputada Luz, aqui na nossa comissão, assim como a deputada Marli Ribeiro e o deputado doutor Maurício também, e vamos continuar esse trabalho focado na melhoria para o nosso produtor rural e para o nosso agronegócio mineiro. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. e aí